Inhavel começou a construir o triunfo logo no primeiro set, onde mostrou o seu domínio avassalador ao vencer com os parciais de 6-1 no primeiro e no segundo por 6-2. No final do confronto, Bruno Inhavel não escondeu a sua felicidade pela conquista. O jogo era mental do que outra coisa. Foi bom. Estou feliz. Foi o meu primeiro master e estou feliz em ganhar. Foram três torneios consecutivos a ganhar. Estou feliz mesmo. Referiu em declarações à RM Desporto. Por sua vez, o finalista vencido, James Sigaúque, reconheceu a superioridade do seu oponente, tendo admitido que o jogo não esteve assim tão equilibrado. Tendo avançado ainda que o seu oponente dominou o jogo, jogou bem e fez um jogo certo para ganhar. Sigaúque avançou ainda que não esteve totalmente no jogo e que foi um dia mau. Refira-se que, com esta conquista, o jovem de 19 anos de idade acumula este título com os de campeão nacional, vencedor do clube de tênis e o de mestres sem nenhuma derrota.